Música de introdução Salve, moçada do Youtube, Symfony Hell na área com mais um Gameplay de Battlefield 4 pra vocês Bem, esse vídeo aqui hoje é um vídeo um pouco diferente, quer dizer... Não tão diferente assim, né? Mas eu não vou trazer nenhum assunto extraordinário, nenhuma dica de nada, nenhuma review Enfim, eu quero só falar aqui, tem gente que está impedindo muito essa parada, né? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui meu vídeo dando a minha opinião My Opinion Sobre o Code Advanced Warfare, né? Novo Code aí que saiu, eu não comprei E já digo de cara que eu não vou comprar Né? Não é nem tanto... É assim, porque eu não gostei do jogo Pra mim, o game continua sendo um Titanfall 2.0 Eu estou vendo aqui um vídeo de Nanete Eu vi vídeo aí do vinho Né? Do... Do Burgão Meio quilo E cara, o jogo até... Não vou mentir pra vocês Eu até achei o game interessante, entendeu? Eu até achei ele bacana, assim Visualmente Graficamente Os callouts, né? As chamadas do multiplayer Os narradores do multiplayer, né? E tal Inimigo avistado Radar inimigo Não sei o que E tal Muito bacana Bem interessante Mas O jogo Em si A essência do jogo Soa muito um Titanfall 2.0 Então Não me é interessante Continuo Mantendo A minha opinião Ok? Os senhores que já acompanham Meu canal aqui há algum tempo Já sabem qual é a minha opinião Em relação ao Code Advanced Warfare Dessa vez Eu não vou pegar tão pesado Como eu peguei na vez anterior Que eu falei do Code Advanced Warfare Não vou ser tão radical Só vou dizer que Simplesmente É um Titanfall 2.0 Viu? Mas Quem gosta Quem curte o estilo do jogo Dá pulinho pra cá Pulinho pra lá Piruetinha Entendeu? Exoesqueletozinho E não sei o que E pá E não sei o que lá Quem gosta vai gostar muito Quem gosta vai gostar muito Que redundância É isso Quem gosta vai curtir Viu? Eu não sei Quanta conexão do jogo Eu não sei falar Nada sobre as armas Qual arma tá A pelona Qual arma tá Nerfada Se realmente a conexão é boa Você tem né Compensation Eu não sei Só vou saber se um dia eu jogar O Code Advanced Warfare E provavelmente então Não vai saber nunca Porque realmente Eu não pretendo Adquirir Tal jogo Talvez Talvez Se pintar Aí uma Free Weekend Eu baixe os 50 Até nisso ele se parece com o Titanfall 50 GB Pelo menos na versão De Xperia Edition É isso 45 a 50 GB O tamanho do bagulho lá né Talvez quando se pintar uma Free Weekend aí Eu tiver aqui Assim vamos dizer Tive um pouco desgostoso da vida Quero me estressar um pouco Eu posso baixar O Code Advanced Warfare E dar uma jogada né Pra ver como é que é né Cara Na boa Eu queria um Call of Duty ali na linha No estilo DMW2 Code 4 Entendeu? Mas Infelizmente Parece que a naipe hoje em dia A moda É você Fazer games futuristas Até o Battlefield 4 Tá entrando nessa pegada Com aquele tanque lá Que não Não toca no chão Que flutua Com arma de plasma Só que Graças a Deus Aqui no Battlefield 4 Ele mantém O jogador De uma maneira mais tradicional né Sem exoesqueletos Se movimentando pelo chão Mesmo Sem dar Dashzinho pro lado Dashzinho pro outro Viu? Pelo menos Eu espero que a série Battlefield Sempre se mantenha Nessa linha Mas Symphony Hell Você gosta de Unreal Tournament Você gosta de Quake 4 Pois é cara Unreal Tournament Quake 4 São games muito futuristas Até o Ghost of War também é Só que a jogabilidade deles É simples Sem piruetinha Sabe? Sem No Unreal No máximo que tem É você Fazer uma espécie de Jump Wall Você pula na parede Pula de volta No Quake então Nem se fala A jogabilidade É bem Arcade Ó Falei bonito agora Arcade É aquela jogabilidade bem simples Cara Viu? Que fez tanto sucesso Logo que os FPS Começaram a se consolidar Na história do mundo dos games Viu? E até hoje Cativa muitos e muitos jogadores E eu sou um desses jogadores Que são cativados Por essa jogabilidade simples E o Code Advanced Warfare Para mim Não traz A jogabilidade simples Cara eu estava vendo Um vídeo do Burgão Viu? Dava um nó na vista Os inimigos pulando Na tua frente E tu pulando junto Entendeu? Fica assim tipo Uma briga de sapos cururus Entendeu? Então pra mim Uma série Tão aclamada como essa Call of Duty Ela deveria se manter Naquilo que ela fez sucesso Naquilo que outrora Ela fez sucesso Code 4 MW2 No máximo ali Até um Black Ops 2 Que já é um pouco futurista Tem aquela chapa de açafrango Da Daco lá Que apara os explosivos Mas não é uma coisa Tão estapafúrdia Quanto o Advanced Warfare Me desculpem Eu hatear esse jogo Eu sei Que vocês acham Que eu sou fanboy De Battlefield E realmente Devo ser mesmo né? Porque Vou ficar só É pelo Battlefield 4 mesmo Mas Falando sério Falando sério Serial mesmo Não se trata A questão de ser fanboy Ou não Se trata cara Simplesmente Um game Não te agradar E eu acho que Eu não sou obrigado A comprar um game Só porque Ele é a hype do momento Não O dinheiro é meu O canal do Youtube É meu A paciência Em sofrer Os lags da vida Vai ser a minha Né? O humor De eu me estressar com o jogo Que eu não gosto Vai ser o meu Então Não gostei do jogo Não curti Fim de papo Não vou comprar Continuo mantendo A minha opinião Jogo Lixo Jogo Escroto Descaracterizou O Ghost já fez isso Já descaracterizou A série Call of Duty Começou a definhar Assim Na minha opinião né? Desde o MW3 Em diante Já começou a dar aquela definhada Só que o MW3 É bom Só A bronca do MW3 É o lag compensation né? Eu nunca joguei o Black Ops 1 Só joguei o single player dele BO2 Joguei De novo a bronca Foi o tal do lag compensation Pra cima de mim Foi por isso que eu abandonei Call of Duty Que eu me estressava muito Peguei vim pro Battlefield Só felicidade Mas o Advance do Warfare pra mim cara Não Vai fazer a minha cabeça Quando eu vi o vídeo do Do Fiotão Do Vinho Aliás um abraço Fiotão É Eu achei Achei bacana entendeu? Porra Achei umas coisas boas ali Mas Apesar de Eu ter Até curtido algumas coisinhas bacanas no jogo A jogabilidade em si Ela não me agrada Ela lembra um Titanfall Aí se eu quiser um Titanfall Eu vou lá e compro um Titanfall Pronto Que foi um game que eu joguei Até curti o Titanfall Entendeu? Só que eu não gostei Foi o lance de tá matando muito o boot Só que agora já tem uma playlist lá Que você Só é player versus player Nem os titans Tem lá Então Cara Se um dia eu resolver Jogar um jogo Ultra futuristas Com armas Que atira um canhão de plasma Que você dá pulinho pro lado Pulinho pro outro Eu não vou comprar o Advanced Warfare Vou comprar O Titanfall E o que é engraçado É que tem invisibilidade no Advanced Warfare Cara Que bosta Na boa E você que tá aqui nos vendo esse vídeo agora E tá puto Por causa do meu comentário Que eu tô hateando O seu jogo favorito Que é o Code Advanced Warfare E você que vai falar também Não Só deve dar uma opinião Se tu jogar o jogo Não sei o que Não sei o que Só vou dizer uma coisa pra você meu amigo Não é preciso comer bosta Pra saber se Se bosta é azedo ou não Entendeu? Aquilo lá não deve ter um gosto bom não Merda não deve ter um gosto bom Então Mesma coisa é cara Eu não curti esse jogo Vocês que estavam me pedindo aí A minha review A minha opinião sobre o Advanced Warfare Sinto muito Mas Não comprarei Ainda não vi nenhum vídeo de 12 Eu tava conversando Com um brother meu aqui na Steam Olha parece que as 12 estão boas É só que um game não é Só 12 né cara Não é só ter uma 12 boa dentro do jogo O jogo é um conjunto De coisas Que fazem você se agradar Dele ou não Por que que eu gosto tanto do Battlefield 4? Porque além de ter Várias e várias e várias Shotguns boas O jogo em si É simples Viu? É ali arma contra arma O mapa é muito intuitivo Você não dá muitos pulos Você Tem uma jogabilidade simples e Intuitiva Como Vamos supor Os FPS clássicos da vida Né? Então por isso que me agrada tanto Por isso que Faz tanto a minha cabeça Battlefield 4 e Perto de Já de terminar aqui o vídeo Eu ia me esquecendo De falar o outro motivo De não querer comprar também O Code Advanced do Warfare Eu Não ando jogando muito galera Tô jogando pouquíssimo Aliás já tem Acho que em torno de uma semana Que eu não jogo Que eu nem abro a Orange pra jogar Nem nada pra jogar Eu tô focado na guitarra agora Não que eu vá Parar de jogar Ou então Amandonear o canal Não era disso Só Dão pausa né? De vez em quando Se vocês já notaram Eu faço isso né? Uma ocasião ou outra Eu sumo do mapa Então Não faz sentido Eu comprar um jogo Pra ficar aqui encostado né? Mas com tudo isso Com tudo isso que eu falei pessoal Com tudo isso que eu falei é o seguinte É Eu Quero muito Quebrar a cara Com o Advanced do Warfare né? Quero muito chegar aqui e dizer Olha galera Tava errado Minha opinião Tava completamente errado O jogo é bom O jogo é divertido e tal Eu só vou saber isso um dia se eu jogar Se um dia pintar um Free Weekend Que pinta com certeza Eu posso baixar e estar testando Mesmo Não me agradando da jogabilidade dele Assim vendo pelos vídeos Beleza? Então Fico por aqui Forte abraço E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu E FUIS Tchau 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 Tchau